Fala rapaziada, beleza? Tô aqui no Telespires e daqui a pouco eu e o Ada vamos sair pra buscar uns brutos, é louco rapaziada tava morrendo de vontade de conhecer esse lugar e finalmente eu tive essa oportunidade então não saiam daí porque eu tenho certeza que vai ser só pancada tá? Não saiam daí que o Fisgada tá começando Tchau Olha, é pequenininho maior, é valente rapaz Olha, é bonito moço Olha moço Beleza Esse é o penino também Esse é diferente Acho que ele tá na forma paca dele É, ó O penino vai na forma paca Chique Olha Olha, que bradeza rapaz Né, Ada? O peixe é brabo, hein? O peixe é brabo Aí, ó Olha que peixão bonito Ô, cara Aí, ó Que peixão bonito, ó Tá mais na forma paca Tá vendo as pintinhas? É o mesmo peixe Mas na forma paca, cara Olha esse pão na boca dele aqui, ó Que chique, snake Isso é louco, poesão Vamos escapar É Calma Você tá muito valente, seu moço Aí, ó Cisquinha Ó Aí, ó Snake Ó, que bonitão Que bonitão, rapaziada Top demais Top demais Top demais Compara Nossa, não quer nem deixar eu soltar direito Menino bravo Você é doido Fisgada nele Exposada Pimenta Fishing Com o apoio da BCA Fishing Que tá proporcionando essa viagem pra mim Proada no Telespites Rapaziada Você é louco? Fala onde nós estamos, Adam E o Telespites, galera Posada Pimenta Posada Pimenta Aí, ó Vamos brincar com os Tucurareva Posada Pimenta Fishing Bonita, hein Bonita, hein Bonita, hein Ó Nossa, que placa, hein, filho Tá peixão, rapaziada Aí, ó Nossa, dá uma viradinha no barco pra gente, por favor, irmão Pra ficar a favor do sol Nossa senhora, véi Olha aí Rapaz, ó o Pinimão Olha o Pinimão, véi Ó o Snake na boca dele Cama Aí, rapaziada, ó Bonitão, hein Coisa linda, hein O Telespites, galera Aí, ó Que chique Agradecer a BCAA Fiche Brunão, aí Tá proporcionando isso a gente Fala aí, Andresão Isso aí, Carlão Da Pouso da Pimenta Fishing Top Fique demais Vamos soltar o sol Que bonita Ó Ó Ó Fulta aí, Andresão Ó Coisa linda É isso aí, rapaziada Fiz gada neles E o mais impressionante É a quantidade De peixe Que você consegue pegar E na verdade Com qualquer isca Porque lá Pega muito peixe Então você pode pescar Na meia água Você pode pescar Na superfície Você pode pescar Com gig O peixe O peixe lá come muito A variedade de peixe Do Telespites É impressionante E a quantidade De tucunaré Que você pega Nesse lugar Também Nós tiramos Muito peixe De vídeo Porque senão Ia ficar com 40 minutos De vídeo Porque você pega Muito peixe Toda hora Então você tem opções Para todos os gostos Você quer pescar De tal jeito Você pode pescar Você quer pescar Daquela outra maneira Você também Pode pescar Então dá Para você escolher Tranquilamente A sua modalidade Para buscar o peixe No caso O tucunaré É muito voraz E tem muita abundância No Telespites Então é uma excelente Opção de pesca Que todo mundo Deveria conhecer Vai não Segura Segura Agora Gordou outra Bruto Aí ó Ó Bruto Bonito Hein velho Olha que bruto Olha machinho Você que tá maluco Ui A garrafa Não Não Escapava não Mas achei que ia Não tá bem Não tá Não tá Não tá Não tá Não tá Não tá Não Olha rapazão Que bonito hein Olha que belo peixe Veio Machinho Veio Machinho Olha o cucurucu dele Aqui ó Lindão Feixe bonito Benininha Vamos pra água Tá solto já Não sabe porque não quer Tá solto Entendeu Olha a curta de peixe Tá maluco Tá solto Vamos Vai garoto É isso aí Fizgada neles Bonito velho Bonito mano Ai caralho Olha só Pessoal Dá uma olhada Dá uma olhada Olha isso aqui Pessoal Pescaria no Telespires Pousada Pimenta Fiche Pessoal Vocês precisam ver isso aqui Cara A slider Olha Na bofona Do bicho Pescaria no Telespires Pescaria no Telespires Pescaria no Telespires E aí E aí Pescaria no Tchan E aí Pescaria no Tchan Mais um pequenininho aqui na superfície olha que bonito aqui teve que tirar rápido, cheio de pau aqui não deu nem tentar pegar aqui olha que bonito ele entrou debaixo desse tronco aqui saiu né entrou debaixo mostra a escoa na boca dele olha outro bonitão pinima né André coisa mais linda coisa linda galera slider a isquinha né vou confessar agora confessa estou amando essa pescaria rapaz vou falar pra vocês Adam vamos falar pro pessoal o negócio nós somos iniciantes nessa pescaria vamos ser sinceros eu é a primeira vez que eu estou pescando com o naré primeira vez e aí Adam pai amei já está pegando peixe pegou uns peixe bonitos isso que nós estamos focando um dia só uma manhã na verdade né se a gente vier aqui pra focar em uns dois, três dias fala aí nossa aí pega peixe demais galera e muito maior né irmão com o naré é forte demais né cara olha que valente o chão lindo hein lindo cara olha o telefone galera pousada pimenta fishing e viemos aqui através da BCA fishing que o outro barco está ali batendo o hélice Bruno vamos soltar aqui olha 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 oi que é essa galera isso aí toma um jogo Brunão manda um oi Brunão uhu vai fazer um balde com minha eu fazendo só a parte da manhã de pescar uma pescaria falaiada só vai matar os pequenininhos é daqui a pouco nós vamos fazer outro tipo de pescar ela não podia sair daqui sem tentar pelo menos pegar um pouquinho né só querendo essa isca vergonha é rapaziada olha que belezinha pequenininho mas valente brigador brigador e a quantidade de pontos que você consegue explorar no telespires é muito bacana para você tentar buscar o seu peixe grande por exemplo aí o rio são benedito que o bruno tá pescando e vou deixar a dica já vou dar a letra para vocês se você nunca pescou de superfície na sua vida com isso de superfície telespires é o local ideal porque os peixes pegam muito é só porrada rapaziada nossa senhora nossa senhora nossa mano que lindo que lindo pega ele pega ele pega ele pega pega pelo amor de embora que briga mano e briga cara vai a paz vai crescer e vou embora Música Você é louco rapaziada? Botei um enxerdinho aqui ó Oi, bodoquei tudo Oh, boniteza Aí ó Ele rebojou na isca do Adas Na superfície, o paisão subiu o peixe né paisão? Subiu né, faz subir né Quer dizer que eu peguei o peixe no teu bigode? Na minha ceba Na sua ceba Mas olha que legal, cadê o alicate? Olha só, você tá fácil aí? Olha só o lixão aqui Aí ó Bonito Machinho Machinho Calma, você tá muito valente Olha o giga na boca dele Tá maluco Daqui era pra ser doado né Mas eu fui fome Eu roubei teu peixe e teu bigode Paisão Eu vou ficar quietinho agora que eu vejo elezinho É, não tem somente não Que eu já vejo somente não Para de bater, filho Olha que belezinha Ó Puxo bonito Vamos pra água Mas você nunca é bravo não né paisão? Não Aqui tá tudo certo né Vamos lá paisão E aí machinho Show de bola Fiz gada neles E aí E aí paisão Rapaziada Peguei gosto no treme Que porrada hein Vou falar pra você hein A superfície é gostosinha André Gostosinha Olha que belezinha Ela tá acertada na lista Deu mesmo Guia viu ali batendo no pé da árvore Joga no pé da árvore Foi jogar lá ó Tirei o bicho da toca Olha o slider na boca dela Cadê o É isso aí Pousada Pimenta Fishing E o Telespires Parceria com a BCA Fishing Certo parceiro? Certo Eu e o Adam Santos Calopsita e o Brunão Oi Que chique Traz ele aqui pra frente Legal Olha que amarelão Bonito hein Bonito Veio Olha o tamanho da isca O tamanhozinho dele O tamanho da isca Mas ele é bonito Vira ele pra cá Não Vira ele assim Vira pra você Que eu te vejo Aê cara Aê cara Não tem problema Chique hein Aí ó lindo demais Nosso guia ali é Edson Ô Edson beleza meu parceiro Muito obrigado viu Vou soltar o bichinho aqui Tá solto chique hein Aí ó Mais um peixinho Rio Telespires galera Pousada Pimenta Fishing E aí ó Tô 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 Pega o que você vai fazer Ah, que belezinha, rapaziada É, você tá doido Olha o bocão Bravinha na boca dele Olha que top Você é doido Cheque demais Você tem a sorte Olha que belezinha Vamos embora Vamos embora Mais uma esposa na superfície Você é louco Que bonito Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Olha, que belezinha E aí, o que você me disse Ah, eu tô gostando Tá gostando? Consegue virar a gente a favor do sol, Edson Nossa, joga água em todo mundo Eu nem queria mesmo Joga água em todo mundo Tô calor mesmo Tá calor Aí, ó Olha ele Mais uma bonitinha Olha só Sliderzinha verde matadora hoje Tá matadora, hein? Só tô querendo a verdinha Ah, Dan Nós que somos iniciantes O que você tá achando, cara? O que você tá achando? Quem gosta de tucunaré tem que vir aqui, galera Tem muito peixe, muito peixe Porque nós somos um pouquinho, né? Nós acertamos os de gigantão, né? Mas tem uns, meu Tem uns monstros Eu que não sei pescar tucunaré Tô pegando, olha só Imagina, quem sabe É, primeira vez doada, né, velho? Primeira vez E eu sou iniciante total Isso Sobem aí, ó Aê, Danzito Mostra o peixão mais uma vez Isso O peixão tá brabo Tá brabo Olha aí, galera Olha que coisa linda Bonitinho, hein? Bonito Vamos soltar agora Obrigado pela esposa, né? Isso aí, Ada Já finaliza a brincadeira de hoje, irmão Padeada Primeira vez pescando tucunaré Eu vou falar pra vocês É incrível essa pesca Tô gostando Vou continuar pescando Vai continuar? Vou continuar Então, pessoal Vale a pena conhecer o Telespiris Vale a pena Vale a pena vir no Pimenta Fishing? Sim Rapaziada, show de bola Cara, o atendimento é incrível A pousada em si, tudo é Tudo perfeito, maravilhoso, cara Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar É isso aí Vamos finalizar aqui É isso aí, rapaziada Muito obrigado Convido vocês todos a conhecerem a pousada Pimenta Fishing aqui no Telespiris É uma brincadeira muito legal Você tem várias opções de pesca É peixe de couro É jaú, pirará, piraíba Você tem o que mais? Cachorra, bicuda Tambaqui Tambaqui Tucunarepinima É uma delícia de local Venha conhecer através da BCA Fishing Os contatos estão aqui embaixo Tamo junto Beijo a todos e ótimas pescarias Tocanada Música Tocanada Mas Tocanada 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 Legenda por Sônia Ruberti